o vídeo novo se iniciando Toguro na área tamo aqui com a ex Cabe de pegar na onde metrô você tem peidando só falando que tava pedindo muito seguinte eu vou te levar ali que eu quero trocar algo em você o silicone maior não para disso é muito caro é algo mais barato é um vídeo novo se iniciando segunda vez que eu falo isso Toguro na área tem ex que manda em tudo tem lá e manda assim não posso nem dar um Jets não me irrita e o carnaval carnaval cheipado aguarda tudo aguarda Fideliza Fela tamo junto não é no mercado é ali na ótica as gás e trocar essa armação sua que essa armação tá parecendo do a tia bruxa tá bom que é da gássio então não tô falando que o seu óculos tá parecendo da tia bruxa mano e você é cega né chover cara não fala assim também né deixa eu ver quantos graus você usa três três é você tá sério mano o esquerdo é muito ruim não eu não estou e são ruim nossa velho isso aqui dá para botar fogo em alguém para para não fala assim mano do céu juro que você tá cega velho não dá para usar velho é claro é você não tem grau não velho três graus cara é um iceberg mano seguinte rapaziada eu não mandei mensagem para a galera do marketing da da gássio eu vim aqui de sopetão porque essas gássio aqui perto de casa né velho se você não acompanha meu canal meu insta eu tenho patrocínio da gássio aí vamos meter o louco aí vamos ver se que a gente conhece consegue né E aí o caraca tem a variedade hein minha filha você ficaria bonito com isso aqui ó põe para mim o gata mano tá doida parece a Dori né todo mundo falando só avisou mas esse ficaria legal velho você não gostou desse legal velho talvez esse aqui ó estilo Juliette com isso aí moda velho não experimenta isso não experimenta isso sério sério e aí e aí ó pesado velho eu vou ser esquisito e o que você escolheu aí e não sem maldade já tenta se tem isso aqui de criança gosto desse E aí a mala esse aqui ficou zica velho sem maldade conhece para ver o que você gostou de bruxa que bruxa tá doido o que que é um arroz de bruxa a ver o barulho pegável velho nível tentenável velho isso aí nível pegado é e daqui só mais faz o azulzinho também e aí oствуete do Harry Potter ó o Harry Potter é zica pega o visual experimento do Harry Potter Mano, nível Harry Potter, velho Bom, curtiu? Mano, mas também tem a variedade, né, velho Nossa, olha o tanto, mano A escolinha aqui é 10 anos Nada ainda? É isso Põe Só um? Não, vou ver outro Eu já vi que eu tenho que pegar os de criança Tem isso? É que sua cabeça é muito funil, né, deixa eu ver, olha pra cá Você tem a cabeça muito, deixa eu analisar ela fisicamente, ó Ela é muito pequenininha, comprida, dois palmos, seu nariz é grande Então tem que ser de criança Vê se eu vou aqui pra ver como fica Só pra ver Olha, seria de borracha, velho, pra criança que quebra Olha, não ficou zica, hein? Isso aqui é óculos feminino, pai? Feminino não é, é de criança? Por quê? Porque a cabecinha dela é pequena, né? Esse daqui são igual grife É um material mais... Esse você tá aprovado O pretinho é zica, hein? Fica professorinha Bom também Também bom E agora? Ó Ó esse aqui, ó De tiazão Ó, esse? É, mas eu gosto dessa cor Eu tô curtindo essa cor também Eu tenho os óculos dessa cor Ih, não dá, ela já tá comprado Você gostou de qual? Esse Esse, esse aprovado Esse é o senhor? Esse é meu De bruxo É daqui É da Gassi também? É, só compra aqui Faz dois anos Caraca, a galera vai achar que é propaganda isso aí Não, pode puxar meu histórico aí Já fiz seis óculos Tá bom, esse Eu vou... Escolhe mais dois Vamos ver se mais tem moral na Gassi O vermelho E o verde Oh, roda Preto Preto, preto, preto Esse aqui aprovado Esse aprovado E qual outro aprovado? Esse Os três aprovados Agora eu vou ligar pro dono, né? Pra ver se não libera É, fala que é meu presente Não, fala aqui Fala que eu já comprei seis vezes aqui Ah, vamos ver E como é que faz a cópia disso aí, Pé? Desse óculos aí? Só fazer por apelição Caramba Forte, hein? Forte, fala aí, mano Deixa eu ver se eu olho Sem maldade Aparentemente tá normal, mas Caraca, que forte, né não, véi? Nossa, dá até dor de cabeça Dá, mano? Ficou sem graça Caraca Mano Saiu gente, tudo isso Pra quantos funcionários tem aqui, véi? 16 Caraca Quem foi o vendedor do mês aí, Pé? Foi o Thiago Cadê, Pé? Olha lá, tá atendendo, Pé? Tá focado, véi Olha lá Cara, tá Tá nativa, véi Isso é bravo, mano Olha o olhar de vendedor, Pé Dá uma olhadinha, Pé Ó Sedução Aí sim, hein? Ficaram constrangidos Não, deixa eu ver Mano, curti esse amarelo, hein, Pé? Nossa, mano Tipo Morpheus Que isso aí, Pé Que isso aí, Pé O que você tá fazendo? Isso aqui eu vou tirar a medida dos olhos dela Medida dos olhos? Isso Qualidade, hein, mano A gente tem um aparelho aqui digital O iTerminal Que ele faz todas essas medidas digitais Caraca, mano E todos os óculos de grau Ficam prontos em uma hora Ou tem uns que específico aqui demora, Pé? Até 2 graus A gente consegue entregar em uma hora Mas ela falou que tem 7 graus ali, velho? Não, não Ela tem 3 de miopia E meio de astigmatismo Esse teste você já fez na hora, né? Já Já fiz na hora Esse aqui a gente oferiu o óculos antigo dela Como ela pediu Galera, muitos de vocês vão achar Que é uma ação pré-determinada da Gassi Mas não Realmente ela tava Esse óculos de bruxa dela aí Tava precisando ser trocado Renovado, né? E nada mais justo aí Do que a gente dar um presentinho pra Não é de bruxa? Ah, de bruxa eu digo Porque eu sou um bruxo Não é xingar alguém de bruxa É bruxeta Parece outra coisa Tá no jejum Tomei a bruxaria pra treinar Acabei não treinando E tô louco Bora comer que tô com fome Galera O sucesso também é determinação Constância E coragem, né? O vendedor tá ali, mano Juro pra você Já tá uns 10 minutos pra fazer uma venda Muitas vezes A venda acontece Atenção Qualidade no atendimento Vou tirar uma foto ali com o vendedor O vendedor tá ali meia hora Só que eu tava explicando Dando atenção Top, pai Vou levar um desses Isso aqui é pra limpar os óculos? Isso aqui não é da... Da Sony, não? Da Zyze Quanto custa uma parada dessa? Ela custa R$24,90 Mas descartável O cara tem uma lente pra... Isso, tem 30 lentes aí Isso aqui limpa lente de câmera também Do meu notebook, será que limpa? Limpa notebook, celular, binóculo, câmera Nossa, pesado E aí, Fia Escolheu? Deu certo? Deu Pagou? Não Coloquei nas mãos Boa E aí, gostou? Nossa, preciso cagar Preciso o quê? Cagar Nossa, uma boa intimidade, velho Mas gostou? Seguimento top Ar-condicionado Meninos educados E você, esse óculos era gásseis? É De dois anos atrás? Não Oito meses Entendi, leva o carro Ih, não, tô quase morrendo O que você quer em cima dessa moto, minha filha? Quero que você me ensine a dirigir Como assim? Me ensinar a pilotar, que eu não sei E você tá de Juliette, mano É, achei que combinava Não, mas você quer aprender a andar de moto Uma Hornet já, 600 cilindradas É É É isso mesmo É Pô, anda, aprendi naquela pequenininha Naquela eu já aprendi Aquela elétrica E você sabe andar em alguma moto? Não Então, mas Não, mas aqui tem a marcha Eu sei, então Mas o que eu preciso que você me ensine? Eu sei que A primeira é pra cima Ah, mexi cacheta, né? Mexi cacheta É Nossa, então você tá me fazendo um pedido Andar de Hornet Acho que a XJ é menor, né? Não quer prender nela, não? Monta a linha lá pra ver Cuidado Cuidado com o bebê Que ele tá tarado esses dias Muito pré-treino Ah, eu tô enxergando, não Nossa, ó Também tá de Juliette Cuidado pra não cair, velho Tá meio forte Ah, eu não quero subir, não É Então o seu pedido O título do vídeo Ela me fez um pedido Eu fiz uma surpresa pra ela E você quer? Aprender na Hornet Meu Deus, faz De biquíni Que biquíni, minha filha? É Vamos na quebrada de biquíni? Não, tá louco Por que não? Porque você não Você é minha ex E tem que ter uma Não tem a moral, né? Tipo, na quebrada A ex dos caras Pegando os outros É mal falar do cara, né? Vou te falar do quê? Ah, você tá pegando os caras Eu já não tô pegando ninguém Eu tô indo Você acha que eu sou trouxa? Você acha? Eu sou trouxa? Você acha que eu sei? Que você vai pro rolê Pro Jets de Juliette? Pegar os caras no Bairro e Funk? É, eu diria que a gente tá tendo Então Você acha? Você acha? Você acha? Mas não adianta Eu sou apaixonado Não, eu errei Carnaval você vai pro outro rolê Aguarde É, tô sabendo Tem surpresa Então o pedido é Você quer andar de hornete? Eu quero aprender a andar Não pode ser uma moto menor, não? Mas acho que ela é a menor Fela, seguinte Me ajuda nisso Fela Se você Trabalha em autoescola Mano, eu não sei ensinar Principalmente na hornete, velho Vamos tentar Eu vou comer aqui A gente vai tentar Mas tem que estar de Juliette Não, eu vou comer Obrigado.